Sejam bem-vindas ao segundo react do podcast do Lesbocine, hashtag sem censura. Eu sou a Liz Capeta, uma das apresentadoras desse podcast. E eu sou a Lua Barros. E antes da gente começar esse bate-papo aqui, esse podcast vai falar sobre as censuras de alguns casais que sofreram ao longo dos últimos anos. Eu só quero lembrar de vocês, se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, segue o Lesbocine. Se você está vendo o podcast do Lesbocine pelo YouTube, se inscreve no canal e não esquece de seguir o Lesbocine em todas as redes sociais, arroba Lesbocine no Twitter, no Instagram e no TikTok. E agora eu vou passar a palavra para a Lice para fazer uma pequena introdução do episódio de hoje, porque vai ser focado realmente na censura dos casais sáficos no entretenimento e na cultura pop. A palavra é sua, Lice. Bem, então eu começo falando que eu estou muito, muito triste do podcast ter que ser do assunto sem censura. Porque assim, esse react, quando eu e a Lua, a gente tinha planejado, era para ser só a gente baitolando e rindo das situações de Clarena e de vários outros. Clarena e as novelas, chips de novela, foi o tema desse episódio 2. E assim, a gente estava pronta para ter mimos à roda. E daí aconteceu dia 10, o beijo foi cortado da novela das sete. E a gente estava mó na expectativa de finalmente vai ter um beijão. Estava lá no resumo falando que ia ter um beijão. A gente estava preparada, já ia boiolar horrores. E daí, lançaram uma cena que cortaram o beijo. A cena ficou sem sentido, a narrativa ficou sem sentido. E o motivo foi, de fato, um boicote. E daí a gente entra num assunto muito específico, nesse react. Que a gente vai reagir a vários momentos que fomos censuradas. E que passamos por esse momento. E digo mais, o Lesbocine surgiu justamente por isso, há três anos atrás. E é muito louco ver que nada de fato mudou. Então, a gente aqui pegou alguns recortes. Tanto de atrizes que comentaram, quanto de outros chips para além de Clarena. E para a gente realmente entender essa indignação de onde é que vem. Ah, mas elas estão só revoltadas, era só um beijinho. Gente, não era só um beijinho. Quando a gente começa a falar. Então, a gente até indo para a primeira notícia que a gente separou. Lá para 2016, 2017. Aconteceu o Enterrando Seus Gays. Talvez você lembre desse evento. Que mais de 20 personagens. Cerca de 40, talvez até. Personagens morreram. Personagens LGBT morreram. Nas séries de TV, nos filmes, etc. E tudo isso por esse silenciamento. Então, era bem interessante o Pink Money. Era muito interessante o Queer Baiting. Na hora que arrolar alguma coisa, matavam. E isso foi muito problemático por muitos motivos. Então, o GLED, que é uma associação LGBT, cinema, etc. Abordou muito isso. Teve arrecadação para ajudar a situação em relação aos suicídios da comunidade LGBT. E também surgiu um grande evento, que é o Clexa Com. Que o Lesbocini já cobriu muitas vezes. Tanto virtual, quanto presencial. Que é um evento que reúne essas grandes identidades do cinema lésbico, do cinema saf. E vai entrevistando e vai reunindo fãs para a gente fortalecer essa causa. E foi assim que muitas das criadoras do Lesbocini se conheceram. Inclusive, porque o Twitter estava super movimentado. Estava todo mundo muito indignado. E daí, há cerca de três anos atrás, surgiu o Lesbocini para ter essa cobrança também nacional. Então, vamos falar sobre, vamos se juntar, vamos se fortalecer. E vamos causar essa mudança política e social. Na verdade, era só para complementar. Como a Alice falou, muitas das criadoras e administradoras do Lesbocini se conheceram realmente nesse período. 2016 foi bastante conturbado. Muita coisa aconteceu. Muitas pautas foram levantadas. A gente discutia realmente como é que o entretenimento estava vendo a comunidade de mulheres lésbicas, bissexuais, pansexuais e assexuais na mídia, de fato. Então, isso levantou várias pautas. Porque, como a Alice falou, realmente muitos personagens morreram nesse período. E ficava aquela pergunta, né? Será que se a personagem não teve o direito de ser feliz, será que eu vou ser feliz? Será que a minha história vai ser silenciada? E aí, foi realmente o que aconteceu recentemente, né? Estava todo mundo na expectativa desse ato de carinho e de afeto entre os personagens da Clara e da Helena, de Vaira Fé. E, mais uma vez, esse ato de amor foi silenciado. E aí, realmente, as pessoas podem achar que é uma bobeira, é uma coisa muito ínfima. Mas, na verdade, a gente está falando das nossas representatividades. Então, a gente, quando olha, né? Não, aquela personagem foi silenciada. Aquela personagem sofreu preconceito. Aquela personagem sofreu violência. Aquela personagem morreu. A gente logo fica se perguntando se a nossa vida é tão frágil, né? E tão infeliz a esse ponto. E a gente até fica mesmo... Isso toca num local muito de autoestima. Então, justamente por isso, né? A gente mudou a pauta do react desse episódio pra falar justamente sobre isso, né, gente? Sobre os silenciamentos, os boicotes e as censuras que a gente vem sofrendo ao longo dos anos. E a gente separou vários tweets pra falar justamente sobre isso. Sim, e é uma coisa que, assim, o nosso episódio 3, que a gente lança no começo do mês que vem, que é o mês LGBT, daí a gente vai estar falando sobre finais felizes e vai retomar um pouco mais esse assunto dessa época de enterrer seus gays e todas essas outras questões que a gente já viveu na comunidade LGBT. Mas, como introdução, não tinha como a gente não mencionar isso, mencionar a origem do lesbocinho e o que a gente realmente acredita. Porque, assim, a gente tem que ter essa mudança, a gente tem que cobrar, sim. Então, foi muito legal. Todo mundo subindo a tag, vai na festa em censura, todo mundo se ajudando. Os diversos posts, as pessoas que publicaram notícias, insights. Porque tem que ter essa movimentação. E a gente começa, então, por um tweet muito especial que a Taina Muller fez sobre essa situação. Que, inclusive, nossa, lendo, me deu um... Tipo assim, uma coisa que ela falando que tinha tempo para elas se beijarem. Então, ela fala, fiquei muito triste de saber que em 2023 ainda a censura é de um beijo de duas mulheres. E parece que não é só aqui. Na França, onde está passando em família, também cortaram um beijo de Clara e Marina. Depois, tem gente que questiona o dia da visibilidade lésbica. E daí, isso é uma questão muito doida, assim. Porque, um pouco mais, também, ela expande para alguns outros tweets. E ela fala que, na época do beijo de Clara e Marina, contavam um, dois, três e não podiam nem abrir a boca. Então, assim, era uma coisa... Ok, pode ter esse casal, mas extremamente controlado. E daí, o que aconteceu com o Vai na Fé, que foi contar do beijo? Além de mudar a narrativa, elas se beijaram uma vez antes, que a gente viu. Mas, quando elas se beijaram, foi quando tinha dois caras olhando. Então, também coloca esse certo desgosto, assim, de tipo... Pô, quando tem dois caras olhando e estão fetichizando elas, aí pode. Mas, quando estão elas, nesse momento de carinho, nesse momento íntimo, e se cortar, vai mudar a narrativa? Não, a gente vai ter que cortar, porque aí é demais. Aí, a galera vai ficar louca. Sendo que os outros casais estão aí pelados, estão se louquês, sabe? Não é como se os outros casais não tivessem intensidades e cenas muito maiores e muito mais chocantes. Mas elas, elas não podem. A Clara pode sofrer abuso psicológico, físico, essas coisas, mas um selinho, um selinho não. Então, foi realmente muito frustrante. Foi muito bom que ela se posicionou, porque ela viveu isso na pele como atriz também. E é muito complicado que a gente sabe que as atrizes que estão atuando com a arena não estão podendo falar sobre isso exatamente. Ó, então aí a gente tem um outro tweet, né? Dela falando que ela passou por isso em 2014. E, ah, mas as crianças... Daí, de fato, que ela fala assim, ah, tem muita gente que a produção, às vezes, quer mudar porque vai ter criança vendo, vai ter adulto vendo. Gente, mas e as outras cenas que acontecem, não é mesmo, Lua? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque, pelo amor de Deus... Pois é, né, gente? A gente, eu e a Alice, no primeiro episódio dessa sequência, né? Do tema novelas, né? A gente até elogiou muito Vai Na Fé, que tem feito realmente um trabalho excepcional. Em diversas áreas, eles já abordaram questões raciais, falaram de cotas, religiosidade, religião, trouxeram muitas coisas. E aí, quando eles tiveram a oportunidade, de fato, de normalizar o normal, que, apesar de, na cabeça deles, esse tabu só existe, enfim, no cotidiano deles. Porque, pra gente, essas pautas e essas discussões, elas não são um tabu, sabe? É a nossa vida, é a nossa vivência. E aí, a gente pensou que, de fato, a gente fosse realmente ter uma evolução e teve, realmente, essa cena de corte, né? E a gente sabe que, como você falou mesmo, Alice, o Theo, ele é um personagem extremamente problemático. A Clara sofre inúmeras violências. Psicológicas, físicas. E, em contraponto, o Theo também já abusou sexualmente da Sol, no momento de fragilidade. Então, por que esse personagem, que tem sérios problemas, tem essas permissões narrativas, enquanto esse ato de carinho, ele é censurado? Sem contar também que o Theo realmente está vivendo uma história de amor com a Lumiar. Que, no meu ponto de vista, é totalmente, assim, fora do contexto. Eu acho que... A gente entende que a Lumiar é uma personagem... Eu estou indo para um outro lado agora. Que a Lumiar é um personagem que tem, realmente, alguns problemas emocionais. Mas é aquela questão, né? Por que o Theo, que é um cara, tipo assim, extremamente babaca, um criminoso, tem a liberdade de ser feliz e fazer o que bem entender na novela, enquanto essas duas personagens são, literalmente, censuradas de um ato de afeto. Sabe? E foi por isso que isso levantou, enfim. Deixou atrizes como a Tainá, realmente revoltadas com isso. E a gente fica, realmente, feliz dela poder ter a oportunidade de se expressar sobre esse fato em si. Ela está falando sobre a Clara e a Marina. E aí, eu até falei no Space do Lesbocine, né? A gente, enfim, está vivendo tudo isso. E a gente não sabe os bastidores, né? Como estão essas atrizes? Como elas receberam essa notícia? Como a Ju Almeida recebeu essa notícia? Porque a gente sabe que a Ju Almeida é uma mulher lésbica que dirige as cenas da Clara e da Helena. Tem todo esse processo criativo por trás. E como é que ela está se sentindo, sabe? Você trabalhando nessa produção e ela sendo censurada, sabe? Então, são tantas camadas que a Itainá trouxe com o pronunciamento dela. Não foi só uma questão de estar apoiando o que aconteceu, não. Ela contou a experiência dela e é uma experiência que, provavelmente, né? As pessoas, dois bastidores de Vai Na Fé sofreram. E aí, enfim, ela segue realmente com a sequência de tweets, né? Falando justamente sobre a Clara e a Marina. E é que ela fala sofrer muito com essa história na época de Clarina. Achava um absurdo, na real. Entendo que o Brasil é um país conservador, mas não normalizar o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo só faz na manutenção do preconceito. E é justamente sobre isso, sabe? Quando você censura esse tipo de cena e você limita que essas personagens tenham esses momentos, essas trocas, a gente está falando de um beijo, mas pode ser um abraço, pode ser uma carícia na mão, sabe? Uma cena de entre sorrisos, entendeu? São vários contextos de uma relação entre duas mulheres. Podem ser e provavelmente serão silenciados, né? E aí, tem um outro tweet dela, que foi o que você falou, né, Alice, que literalmente as cenas de Clarina eram cronometradas. Era tipo assim, um, dois, três, não beija, não abre a boca e acabou, entendeu? Tipo, é muito absurdo, porque se você for parar pra pensar, não tem nem dez anos que em Família estreou. A gente está vivendo tudo isso de novo. Sim. Não, e tem uma coisa que eu até queria falar também, que você expandiu, que é em relação a João Almeida, porque o que acontece? É muito interessante ver como cada vez mais a gente está tendo representatividade lésbica por trás das câmeras, mas ainda assim passa, tem que passar por uma produção que muitas vezes é composta por homens, muitas vezes preconceituosa, em geral, esse medo do que vai mostrar e do que pode mostrar. Então, a gente tem que entender muito o que a gente falou no primeiro episódio, qual que é o lugar da novela também, né? A novela representa muito do que o país está vivendo, do que o país vive, como são as pessoas desse país, como são as interações, faz muitas críticas, mas aí toda vez que vai colocar gente, corta. Toda vez que vai colocar gente, não pode. isso dá esse sentimento de onde está o meu lugar e daí não só para nós, mas para quem está fazendo também. Então, teve um... Quando isso aconteceu, a Luísa Fazio, a escritora e diretora de Sintonia e de alguns outros... Está Fazendo Amor da Minha Vida agora, que vai lançar com a Bruna Marquezine, alguns outros também, ela falou, caramba, como é muito triste, que assim, na nossa bolha, parece que a gente estava muito acreditada que ia rolar e ia ser 100%, porque tudo certo, isso não é mais tabu, estamos vivendo nesse mundo perfeito que a gente já tem todos os direitos do mundo, mas não é bem assim, não vem assim, né? E isso é muito frustrante quando a gente recebe esse choque. Tipo, como assim a gente não pode ser representada dando um beijinho na novela das nove? Dá um choque de... Pera, isso ainda não é ok? Como assim, né? Dá essa frustração muito intensa, ideia muito interessante, que assim como a Tainá Muller se comunicou, a gente não pegou o vídeo, mas a gente comentou nas nossas redes sociais, a gente postou no Instagram, no Twitter, e a gente prestigiou o comentário da Bruna Linsmaier, que ela vai e ela fala assim, e não é só o beijo, a gente não quer só o beijo, a gente quer que essas diretoras, esses roteiristas, possam criar uma história, e possam ter a história que elas criaram nas telas, a gente quer que elas criem histórias também, que possam ter mais de uma representatividade LGBT. Meu, você que está vendo isso aqui, eu duvido que você não tenha nenhum outro amigo LGBT. Pelo amor de Deus, a gente anda em bando, a gente anda em bando, a gente se conecta mesmo sem querer. Então, assim, lançou que vai ter um outro casal numa outra novela, e novamente, uma das pessoas é casada com um homem, então é um relacionamento ruim. Toda vez a mesma narrativa, tipo, isso também é muito frustrante. Eu estou torcendo para tudo do melhor dessa novela, mas, assim, cadê a nossa representatividade real? Cadê as nossas amizades? Cadê a nossa... Fala sobre tantas coisas, mas toda vez que vai falar da gente, parece que a gente não existe. Isso é muito frustrante, deixa a gente muito indignada. E é por isso que esse react é focado nisso, porque a gente precisa falar sobre, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa se unir, e a gente precisa levantar essa pauta. Para mudar, né? É, com certeza, Alice, com certeza. É sobre vivências, né? No final de tudo, é sobre vivências, né? Então, eu lembro que a gente conversou no Space justamente sobre essa pauta que você levantou, sobre o enredo se repetindo nas novelas da Globo, por exemplo, né? E aí, a Amanda, que foi uma das convidadas desse Space, ela levantou um ponto muito interessante, e eu queria realmente falar sobre aqui, ela até falou no Space, gente, eu não quero justificar, né? Mas, do meu ponto de vista, é o que eu acho que eles utilizam esse enredo para que fique mais aceitável das pessoas no sofá realmente abraçarem esses casais, né? Porque se você for, por exemplo, só duas mulheres existindo, né? O público do sofá, eu não digo a gente, mas as outras pessoas que consomem, né? As novelas, não vão se apegar a esse casal. Então, por isso que ela acredita que eles sempre usam as mesmas narrativas do cara que é cruel, né? E aí, dessa mulher que vive num casamento ruim se apaixonar por outra mulher. Só que, assim, é aquela questão, você está vivendo uma zona de conforto que está causando desconforto, né? Exatamente isso. Porque, assim, você quer agradar o público, né? Você quer fazer com que aquele casal seja amado e querido, mas você cria uma série de outros problemas, né? A gente tem outros tipos de vivência que podem ser abordados. A gente já até falou no primeiro episódio sobre a Lica, sobre a Samanta, né? Sobre a Camila e a Valéria, porque apesar, por exemplo, da Camila e da Valéria, né? A Valéria dá o golpe no marido, você separa do marido, e aí ela vai viver a vida dela e em determinado momento ela percebe, não, a Camila é uma pessoa que está sempre presente na minha vida, é uma pessoa que é minha companheira, é minha parceira, e ela se aproxima dessa mulher, dessa amiga, e aquela amizade vira uma relação, sabe? Então, existem outras formas de você abordar isso e trazer realmente a narrativa. A gente sabe que as novelas brasileiras têm realmente sofrido uma queda de audiência nos últimos anos, e talvez seja esse o problema, né? Ela não realmente não está conseguindo conversar com esse público. E aí, vai na fé que está com números altíssimos por conta da conversa que está tendo com a sociedade, com os diferentes grupos sociais, teve a oportunidade de ter essa mudança e pecou, entendeu? Então, é justamente isso de você repensar. Gente, será que não está no momento de mudar realmente as novelas? Eu sou uma, né? Que sou super a favor. Gente, eu sei que os autores são altamente conceituados, gente, sei, Manuel Carlos, José Carrasco, blá, blá, blá. Mas será que não é o momento, tipo, de mudar esses autores? Porque a Rose tem feito um trabalho incrível com o Vai na Fé, entendeu? A gente sabe hoje, né, que realmente o corte do beijo foi uma decisão tomada de cima da direção e da cúpula da Globo. Porque se dependesse da produção e das pessoas que criaram o casal, o beijo teria acontecido como era para ter sido acontecido, né? Então, é muito disso, é muito de você pensar, gente, será que não está na hora de causar mudanças? E aí, antes da gente passar e dar continuidade para os outros tweets, eu queria só reforçar também que teve algumas fãs que levantaram pautas interessantíssimas, né? Da Globo realmente, vai agora em junho, vai fazer propaganda de meios da diversidade, né? Vamos gays, sabe? Enfim, ano passado eles lançaram, não sei se foi ano passado, dois anos atrás, falas do orgulho, que eu acho incrível, aquele, tipo, é impecável o falas do orgulho e, tipo, tem o discurso de ser um ambiente de diversidade, e aí na hora que tem realmente a faca e o queijo na mão de mostrar que o discurso não é vazio, censura. Uhum, uhum, exatamente, é. Então, é, a gente agora, a gente vai ver os tweets, os comentários em relação a isso, mas é exatamente isso, assim, tava tudo pra, nossa, era uma bola dentro demais, daí fica na dúvida, tão fazendo essa narrativa pra quem, né? A gente sabe que o João Meida tá fazendo pra gente, mas essa, essa cúpula, tudo mais, e eles cortando, sabe, qual que é a prioridade? Então, meu, cabe a gente a falar sobre, a denunciar essa censura pra tentar mudar, porque a novela ainda tá em curso, ainda tão gravando, ainda tão fazendo as coisas, então a gente ainda, assim, ter expectativa é complicado, mas a gente ainda pode tentar ter essa mudança aí. Enfim, se você tá gostando do papo até agora, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, arroba lesbocine, que a gente falou sobre isso muito mais lá, a gente postou matéria no nosso site também, é, e vamos lá, então, uma coisa que é bem legal é o Sérgio Santos, ele sempre comenta das coisas que tem, né, BBB, novela, etc, e ele foi um querido que ele publicou uma matéria também, ele falou, gente, o que aconteceu? Me expliquem melhor, sei lá o que, então ele super engajou, tentou mobilizar essa situação, e é uma página muito grande, assim, então foi bem legal ter esse apoio, e daí ele comenta, né, desse beijo, que, quer dizer ou não teve, enfim, basicamente só indignado, e daí todas, foi muito bom, todas as clarenas postando lá, Sérgio, você não acredita, e daí ele foi, e fez esse post, né, falando que era uma vergonha, então se der pra baixar um pouco, teve, olha isso, teve quase um milhão de views, esse tweet, então é bem legal, as páginas se mobilizando, assim, não só as que abordam de conteúdo LGBT, mas as páginas em geral indignadas com essa situação. E é muito do movimento que aconteceu até na época do Barrier Gays, né, Alice, a gente tá falando realmente de furar a bolha, né, os tweets do Sérgio Santos, isso, que inclusive o arroba dele é arroba zamenza, então ele é realmente, enfim, ele fala sobre entretenimento, ele fala, ele é crítico de novelas, ele é jornalista, tem coluna, enfim, e ele realmente falou sobre isso, escreveu matéria, e é interessante mesmo, porque outros portais, sabe, publicaram sobre isso, sobre a censura do beijo, foram atrás de assessoria de imprensa da Globo, pra saber, porque eles fizeram isso, sabe, porque era aquela questão, porque ficou na dúvida, né, é que eles cortaram, não cortaram, cortaram, não cortaram, mas a grande questão é, eles cometeram um erro tão primário, e muitos assim, tem muitas camadas, porque criaram a expectativa, inclusive as fãs do casal chegaram a contar pra gente, que no dia anterior à cena do beijo, a matéria do G Show foi trocada pelo menos três vezes, entendeu, eles estavam monitorando isso, e tiraram o print, tá, pra deixar realmente salvo, que eles divulgaram que teria um beijo, pra depois dizer assim, não gente, vocês estão ficando malucas, a gente nunca disse que teria beijo, entendeu, e foi justamente isso, que gerou todo esse caos, gente, que foi um caos assim, que realmente precisava ter título. Juro, nossa, que ódio, por quê, né, tipo, era só não cortar, dá pra, o pior é que, uma coisa que eu acho muito tosca, é que quando você vê a cena, você vê que teve um beijo, era melhor ter colocado, tipo assim, a pessoa sai com a mão na boca, sai tipo, ai, desculpa por isso, desculpa por quê, por olhar pra outra, ai, juro, tipo, eles deram um tiro no pé de graça, assim. Foi? Foi de graça. E aí, justamente, esse é o arroba, deixa eu ver aqui, gente, é T-I, T-Y-I, tá, Maria, acho que é isso? T-T-W, aquela que o Brasil, deixa eu apagar meu óculos, que eu tô enxergando a roupa da menina, mas, a Malu participou também do Space, que a gente fez no dia, porque esse Space, gente, era pra comemorar o beijo de Clarena, né, e aí foi só show esse Space. Que brilhante! E aí, como eu tava falando pra vocês, esse tweet dela, ela realmente trouxe os prints do G-Show, gente, falando que realmente teria o beijo da Clara e da Helena, né? Vai na fé, Clara e Helena se beijam pra valer após o selinho. E ela trouxe os prints justamente pra falar, gente, olha, a gente não tá ficando doida, ia ter beijo sim, entendeu? E uma coisa que, assim, ainda falaram que era um beijo pra valer, tipo, tava todo mundo empolgado pra isso, assim, meu, e uma coisa que eles falam, de fato, que pode mudar na edição. E eu acho que, de fato, acontece pra mudar alguma coisa ou outra, porque é uma novela, e novela trabalha muito de acordo com a reação do público. Mas o público tava esperando, a gente tinha comentado, tava todo mundo mobilizado pra isso, as atrizes também tinham minimamente comentado, João Almeida também, tava todo mundo na expectativa, sabe? E até um dia antes, eu até, não, até no dia, né, tava falando ainda. Então foi uma coisa meio assim... Sem nexo. Eu, particularmente, eles cortaram justamente o beijo. Se eles tivessem cortado a cena inteira, tipo assim, não, gente, a gente realmente toma decisão que não é o momento agora, a cena vai ficar pra depois. E se você joga a cena, sei lá, pra semana seguinte, ou, tipo, deixa quieto. Eles cortaram só o beijo e a cena ficou sem nexo, entendeu? Sim, exato. Não, e assim, eu entendo, por exemplo, até, como estudante de cinema e até por, enfim, trabalhar com isso também. Eu entendo que, geralmente, quando a gente vai construir um casal, a gente tem que construir essa expectativa e essa construção, às vezes, lenta, ajuda muito no processo. A gente até falou no nosso primeiro episódio de cultura pop que essa construção tem que ser um pouco mais lenta mesmo porque a Clara, ela tá passando por essa situação psicológica, em geral, por essa reconstrução. Então faz sentido ser mais lenta. Isso eu não tenho dúvidas, mas é que dá pra ver que não foi uma mudança 100% narrativa porque é isso, teriam cortado a cena ou porque dá pra entender que teve um beijo e o beijo foi cortado e é muito triste só o beijo ter sido cortado. Tipo, essa questão é... Porque se fosse... É isso, tinha tantos jeitos de fazer essa mudança, sabe? E não gerar expectativa também, nem colocar que ela se beijava ou mudar um tempo antes, mudar em cima da hora, não falar, colocar essa expectativa que ia ser o episódio. foi complicado toda a maneira que fez. Eu sinto que faltam umas relações públicas aí pra Google. E aí, como a gente falou, realmente, a cena ficou sem nexo, tá? A gente publicou no nosso Twitter a cena em questão e aí a Ana Bagunceira comentou em cima desse tweet, realmente reforçando o quão sem nexo ficou a cena com o corte. Porque tem detalhes, gente, que a gente realmente, a gente tá falando assim que teve o corte, mas a gente consegue observar alguns detalhes da própria cena, tipo, da boca marcada, do... Isso, a mão na boca, os trejeitos, o cabelo bagunçado. Existem muitas coisas que confirmam realmente que teve um beijo e que foi cortado, sabe? Então, são essas problemáticas, sabe? Que fica muito visível. E eles cortam o beijo e fica muito sem nexo. A gente consegue perceber que, tipo, foi realmente uma lacuna na narrativa que fez com que a narrativa ficasse confusa. E, gente, era o beijo da mulher-aranha. Todo mundo falando que ia ser um beijo da mulher-aranha. Gente, olha isso, ela fala desculpa. Desculpa pelo quê? Por olhar a luna, gente? Tipo assim, ai, que tristeza, né? Mas tudo bem, seguimos. Olha isso, essa mãozinha na boca. Olha essa mãozinha na boca. Quem levanta assim pode se alongar? Vocês já se alongaram e levantaram assim? Acho que não. Tô achando que não. Bem, vamos lá. Pro próximo, então, a gente tem o da Avan Sobia, da Maria Beatriz. Então, aí, nesse tweet, ela comenta um pouco desse recorte, desses beijos LGBT, né? Então, isso aqui vai continuar acontecendo. Sabe por quê? Porque o mínimo de representatividade que eles dão, as pessoas LGBT assistem. Vocês acham que existe preocupação com a causa? Nunca. O que importa é fazer dinheiro em cima da causa. Chega a ser baixo. Então, aqui tem uma questão que, assim, Babilônia teve uma situação que elas se beijaram logo no início e causou um avoroço, assim. Não só porque era um beijo, mas era um beijo de pessoas de terceira idade, enfim. Foi um bafafá. E daí, talvez, gostariam de retornar a isso. Mas a questão é assim, é de fato, eu e a Lua, a gente já falou aqui, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, a gente é sedenta de mimos. A gente, a maioria das sáficas que acompanham as coisas vêem tudo que tem possível, chipam todos os casais possíveis, acompanham a rodo, assim, ficam vidradas nos casais. E daí acontece, às vezes, de acontecer uma mínima interação e a gente apegar aquilo como se fosse uma verdade. Então, às vezes, em reality show, às vezes, em novela personagens que nem vão ficar juntos, a gente cai em tanto queerbaiting e a gente tem que tomar cuidado de parar de fomentar quando é queerbaiting e cobrar posição mesmo. Então, por exemplo, eu vi um tweet hoje muito engraçado falando de supercorp, que é assim, como as fãs de supercorp sofriam. Gente, eu era fã de supercorp, eu sofri muito, porque eu sempre achei que ia rolar e nunca rolou. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de, vamos cadelar, mas a gente tem que cadelar com um senso crítico, sabe? A gente tem que tomar cuidado com esse queerbaiting, porque se a gente continua consumindo e falando sobre independente do que fazem, tem nunca que vão mudar, porque independente a gente vai estar dando visualização, a gente vai estar dando ponto premissora, a gente vai estar dando dinheiro. Tipo assim, a gente realmente tem que ter esse senso crítico um pouco mais aprofundado de o que a gente consome, o que a gente fala e o que a gente aponta. Então, sim, vamos celebrar. Eu acho que a gente obviamente pode continuar acompanhando o Clarena, não só por isso, porque é o trabalho também da Jo Almeida, que é uma lésbica, é preta, que está lutando para estar na Globo e é muito incrível o trabalho que ela está fazendo, mas a gente tem que cobrar esse posicionamento. Vai continuar a história? Então muda. Então não tira essa censura, assim. E sobre isso, porque a gente, na verdade, esse tweet trouxe recorte de notícias diferentes. O primeiro é Babilônia, do corte do beijo da Fernanda Montenegro com a Natália Timber. Aí depois tem o corte do beijo em Orfãos da Terra com a Camila e a Valéria, é outra notícia. E aí, a terceira notícia desse tweet que a Globo realmente corta beijo gay na novela. E tipo, isso é, na verdade, o modo desoperante da Globo, entendeu? Tipo, não vai ser o primeiro e não vai ser o último casal a sofrer algum tipo de corte. A gente trouxe Babilônia, Alfa de Terra, Vai na Fé, aconteceu em América, entendeu? Acho que eu vou pensar na minha cabeça só seis, assim, já. Entendeu? Pois é. É uma coisa que é frequente. E aí, a gente falou sobre a Marina e a Marcela no primeiro episódio de Cultura Pop. Esse tweet é da... A Ari é tudo pra mim. A Ari, eu entro e eu fico acompanhando as coisas de Clareira muito pela Ari. Então, assim, Ari. Então, I Love, acho que A-I-L-Y-R-E-G-I-A-N-E, tá? Ela trouxe um ponto bastante interessante, a gente falou sobre isso no nosso primeiro Cultura Pop, no primeiro episódio, falando sobre novelas. Então, a Marina e a Marcela foram realmente o primeiro grande beijão da novela, tá? Em novelas. Foi no SBT em 2011, na novela Amor e Revolução. Ninguém estava esperando por esse beijão, mas veio aí. Mas a gente teve outros momentos, gente. Teve na TV Tupi, na década de 60, teve uma bitoquinha. E também teve uma outra bitoquinha com a Clara e a Rafaela em Mulheres Apaixonadas, tá? E, assim, eu considero a Marina e a Marcela o primeiro beijo, porque foi um senhor beijo, gente, porque teve luz, as gatas abriu a boca, entendeu? Então, a Marcela quase meteu a língua na boca da Marina. Então, assim, gente, é sobre isso. E ninguém esperava, novamente, que o SBT fosse entregar um negócio desse, gente. Em 2011, né, gente? Em 2011, entendeu? E a gente falando, justamente, sobre as censuras de Clara e Helena em 2023 e o SBT entregando o beijão da Marina e da Marcela em 2011, né? E aí, continuando os nossos tweets, você levantou, anteriormente, sobre a questão da sexualização, né? Existe, realmente, um fetiche, as mulheres, relações de mulheres são sexualizadas, são fetichizadas. E quando teve esse beijo, né, que sexualizou essa relação, foi permitido. Mas, o afeto, o carinho, foi censurado, sabe? Então, quer dizer que, se for para alimentar fetiches, a gente serve, né? Se for para alimentar, enfim, a área comercial, a gente serve. Agora, para afeto e carinho, nós somos descartadas, entendeu? você me deixou triste, Lua. Me atacou, me emocionei aqui. De verdade, para carinho, estamos fora aí, estamos altos. Já, entendeu? E aí, eu não quero nem entrar no mérito da questão, gente, porque você vai ficar para uma outra questão. Porque a gente está falando, por exemplo, de personagens que são femininas, né? São duas mulheres extremamente femininas e a gente realmente tem essa constância, de ter relações, entendeu? Enfim, todas as grandes novelas, tá? São extremamente femininas, estão no padrão, entendeu? Então, assim, a gente está falando hoje de um beijo. Mas quando é que a gente vai ver uma desfem? Entendeu? Cadê a nossa shame de novela brasileira, gente? Pelo amor de Deus. A gente ententa as shames brasileiras, entendeu? Cadê o Rebu? Cadê uma coisa assim? Cadê a sapatão do pagode? Gente, a gente ententa a sapatão do pagode. A gente está falando de desfemmas, cadê, por exemplo, as mulheres pretas, sabe? As pessoas que são fora do padrão. Enfim, as novas... Gente, pelo amor de Deus. Enfim, são muitas problemáticas. eu fico falando sobre isso, juro. Esse react que era para ser só piadocas e felicidades. Vai, gente, mas é importante a gente falar sobre isso. a gente tem que falar sobre isso. É quase um manifesto lesbocine nesse exato momento. Mas a gente tem que falar. E daí aqui a gente tem um outro que é a Les Yox Derb K, que é a cadelinha de RBK, Rebeca, né? E daí o que ela tweetou é colocar a cena completa no Globoplay ou passar na reprise da madrugada. Não é nem o mínimo, viu? O mínimo era ter passado beijo na transmissão original, conforme é prometido no resumo. Isso é muito importante, porque assim, aí fica muito fácil, né? A gente fala, putz, na TV aberta não passa, mas na Google Play, tá. Putz, na TV aberta não passa, mas no reprise, que é mais tarde, aí pode. Porque eu acho que até fortalece esse nosso não pertencimento. Então, onde a gente pertence? A gente pertence na TV aberta. Às sete, às seis, às nove, às oito, enfim, a gente pertence em todos os horários, sabe? Então, pelo amor de Deus, né? Vamos dar uma agilizada aí, Globo, que você tá atrasada. E é, eu vi esse tweet, e eu trouxe esse tweet porque eu queria comentar que teve uma tiktoker, a Rey Carolina, eu acho que eu tô pronunciando certo o user dela, que ela usou um termo que eu achei, assim, que sensacional, que eu guardei isso pra vida. Ela realmente fez o pronunciamento sobre a cena do corte e falou justamente sobre esse aspecto da Globo, enfim, ter sugerido, não sugeri não, de terem levantado essa hipótese da Globo liberar a cena na Globoplay ou na internet. E ela falou assim, gente, não, era pra estar na TV aberta conforme o contexto na qual ela foi planejada. Porque fica parecendo que a internet virou o nosso novo armário. Uhum, total. Nossa, que interessante. E ela falou assim, e isso me pegou muito, sabe? de você parar, se sentir pra pensar, né? Por que que na internet tudo é possível, né? É o nosso ambiente de seguro, de conforto. A gente cria muitas relações cheias de afeto, enfim, a gente mesmo, lesbocínico, né? Surgiu assim. A gente tem meninas de diferentes estados aqui. Então, a gente, é nossa zona de conforto, é nossa comunidade, mas em alguns pontos a internet virou o nosso armário. Então, quer dizer que na Globo A, Globo A, vou jogar na internet, porque lá elas vão ficar felizes, porque elas vão ver o beijo. Não, não é bem assim, né? E a gente reforça mais uma vez, porque tiveram algumas pessoas que levantaram essa questão, ah, porque vocês estão criando toda essa confusão por causa de um beijo, gente, que fique realmente, é reforçado aqui mais uma vez, não é pelo beijo, é pela vivência silenciada. Entendeu? Então, a gente já falou sobre isso outras vezes, de como a mídia, né, é esse quarto poder que tem influência no nosso cotidiano, influência na sociedade. Então, existem estudos que comprovam que representatividades positivas de pessoas LGBTs, elas contribuem para que essas pessoas consigam direitos civis e sociais. Então, se você ainda tem esse tipo de pensamento de que a gente está chorando por causa de um beijo, comece a rever essa sua postura. Sim, é uma pauta, assim, muito, são várias questões e eu acho que até uma coisa que é bem importante isso da internet ser um novo armário, eu acho que dá até para trazer uma reflexão para o pessoal, assim, então, pensando na pandemia, a gente ficou muito tempo em casa. Tem várias pessoas, várias manas que eu troquei a ideia, assim, que durante a época da pandemia estavam mais confortáveis, às vezes em ser de spam ou de consumir mais conteúdo, falar mais sobre conteúdo sáfico e daí quando voltou a essa normalidade, se sentiu a opressão mais forte, assim, de novo, essa passabilidade de uma forma mais, dessa sociedade opressora, assim mesmo, para ficar mais fácil de lidar, assim. Porque é mais fácil a gente encontrar os nossos na internet, né? Exato. criar e trocar experiências e, enfim, a gente se sente mais seguro, né? Nesse ambiente. Às vezes, é o que eu digo, a gente realmente precisa sair, né? Para ter contado com outras pessoas, porque, assim, eu entendo, gente, que tem realmente pessoas que têm dificuldade de serem reativas, de ter qualquer tipo de reação. Eu mesma, gente, em certos momentos, eu me calo por puro medo, porque eu não sei como essa pessoa vai reagir, entendeu? Quantas vezes eu peguei um Uber que foi transfóbico, que foi homofóbico, e calar por medo do que poderia acontecer comigo. Porque se ele estava falando ali dentro do carro e eu sozinha dentro do carro com ele, o que poderia me acontecer? Entendeu? Então, até mesmo quando a gente está num local de trabalho, né? Às vezes, escuta coisas ou na escola ou na faculdade. Então, assim, eu entendo que pessoas, eu falo por mim, né? Que tem essas dificuldades em certos locais de me expressar, né? Mas é bom a gente ter esse contato com essas pessoas. Eu sei que é doído, eu sei que é sofrido, mas para a gente entender de fato aonde as mudanças precisam ocorrer, sabe? Porque se a gente fica nesse ambiente seguro, a gente não sabe o que esperar do mundo, né? Aonde que a gente precisa mudar? É aquela famosa frase, né? Tipo, a nossa existência é resistência, né? Então, a gente estar em certos locais ajuda realmente com que não só crie o diálogo, mas que a mudança de fato aconteça, né? Então, é muito sobre isso, sabe? Às vezes, eu entendo, gente, que é muito difícil sair da zona de conforto, mas às vezes é necessário você ter realmente esse contato com, enfim, com a sociedade de fato, né? E é importante ter esse contato, mas também ter a rede de apoio, porque caso aconteça alguma coisa, você tenha em quem realmente ter realmente alguém que possa te acolher. Não, exatamente. Isso é uma questão muito importante, porque daí retoma essa questão também. A novela da Globo é uma grande referência para o Brasil em geral. Então, quanto mais reforço positivo e quanto mais escancarado for mesmo normalizar essas coisas, poxa, normalizar um beijo, normalizar o carinho, normalizar o afeto, mais confortável a gente fica também para existir nessa sociedade, para amar nessa sociedade, para ter carinho, para simplesmente existir para ser mais confortável no nosso lugar de trabalho, para a gente não ter que forçar uma passabilidade hétero em certos sentidos que, mano, não condiz com a gente, assim. Então, o entretenimento vem como forma de libertar e abordar assuntos e a gente precisa demandar que esses assuntos sejam abordados de maneira justa conosco, assim. Então, concordo muito com isso. Não é a Globoplay que... Não é só isso que livraria a barra da Globo. Daí aqui, esse outro é da Maria Clara, que é bi de novela. A TV Globo mostra o Theo abusando de diversas mulheres de várias formas e o Fred beijando a Giga sem consentimento. Mas um simples beijo entre duas mulheres é demais, né? Então, aí, enfim, reforça toda aquela questão que a gente falou. Puts, isso pode mostrar, mas um beijinho consentido, não. Poxa, aí é complicado, né, gente? Porque, enfim, também tudo que já falamos que não tem como. Eu entendo que, tipo, essas situações das cenas do Theo e do Fred são elementos narrativos para que a gente possa realmente criar discussões sobre assédio sexual, sobre abuso. Então, teve realmente essa questão. E aí, eles... Esse é o valor dentro da narrativa, né? Isso. Então, eles introduziram esse elemento narrativo para discutir sobre uma questão específica, uma questão social, que é uma problemática. A gente sabe que o Brasil é um país com números altíssimos com relação a feminicídio, violência contra a mulher. Então, foi necessário levantar essa questão. Da mesma forma que você introduziu o casal da Clara e da Helena, ela levanta questões, é um elemento narrativo para você levantar outros tipos de questões sociais, né? Então, e aí você introduz o casal para falar sobre isso, mas você age com preconceito sobre pelo qual você queria estar lutando. Então, tipo, fica contraditório, sabe? Porque, justamente, como eu falei, a gente falou, enfim, várias vezes aqui, vai na fé uma novela que se utiliza de muitos elementos narrativos para falar sobre questões sociais que acontecem no Brasil, né? E levantar reflexões, levantar debates para que a gente realmente cause essa mudança. A gente sabe que novelas são um dos produtos audiovisuais, enfim, de maior tradição, que durante muito tempo foi alimentada pelo público, e aí, tipo, é contraditório. Você usa o elemento narrativo clarelena para se discutir a questão da LGBTfobia no Brasil, enfim, ou da relação dessas duas mulheres, ou da comunidade LGBT, e aí você age com preconceito no casal que você criou para falar sobre a discussão. Exato. Não, e assim, essa gama de narrativas que abordam vários quesitos é interessante para ter em paralelo, sim, aconteceu essas situações, mas também colocam em perspectiva, porque essas situações passam e essas outras não passam, né? Não tem como a gente abordar de preconceito sendo preconceituoso, aí fica como uma coisa que não vai dar para ir para frente, né? E aí, gente, a Globo se pronunciou, né? Ela falou assim, toda novela está sujeita à edição, uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas, né? E aí, é aquela questão, tipo, o que aconteceu, gente, é que eles haviam noticiado há cerca de duas semanas que haveria o beijo, entendeu? Eu acho que é ter cuidado, porque, por exemplo, se gravou o beijo, percebeu que o beijo, enfim, não estava no momento adequado para a narrativa daquelas duas personagens, não, gente, vamos discutir, vamos saber, tarará, será que não tem que mudar aqui, mudar ali e tal, mas não, eles simplesmente noticiaram, esperaram duas semanas, entendeu? Para depois cortar o beijo e a assessoria de imprensa veio assim, não, gente, foi por questões de programação artística, as novelas passam por isso, sabe? Não teve esse cuidado com a história e a narrativa dessas duas personagens, né? E aí, repostando novamente essa questão da assessoria de imprensa, o beijo entre Clara e Helena foi censurado por ordens do alto escalão de dramaturgia da Globo contra a vontade da equipe da novela. A justificativa foi que o beijo podia afastar o público mais conservador, né? E aí, a gente, enfim, já falou sobre isso no Space, sobre que, mais uma vez, a comunidade LGBT foi descartada. Eles levaram em consideração muito mais os grupos conservadores e não... Gente, eu sei que acompanham a Globo, mas, gente, pelo amor de Deus, já tem tanta emissora para esse povo. entendeu? É justamente isso, porque, assim, aqui tem dados, eu não sei se vocês sabem, mas a gente, estudos comprovam, tá? Porque a minha especialidade é o trabalho com dados e estatísticas, tá? Que os grupos minoritários, hoje em dia, por incrível que pareça, tá, gente? Fica aí a hashtag a dica. Eu falo de comunidade LGBT, de pessoas pretas e afins, são os públicos que mais consomem. Não estou falando só de questões de entretenimento pop, tá? Tipo, em média, de R$100 gastos na sociedade brasileira, R$70 é gasto por grupos minoritários, tá? Então, assim, essa questão de você achar que, ah, não, gente, pela comunidade LGBT, sabe? Por que eu vou perder meu tempo? Sabe? E aí, o que acontece, na verdade, gente, é o que acontece em junho todo ano, né? Todo mundo resolve ficar rainbow em tudo quanto é canso, porque não sabe que as gatas vão gastar, tá? Porque existem também outros dados, gente, que provam, por exemplo, que, assim, a gente sabe que é um grupo minoritário, é um grupo que realmente sofre muito preconceito, existe uma parcela da comunidade que não consegue alcançar, né, certos locais, a gente está falando, por exemplo, aqui, de pessoas trans e travestis, que têm realmente uma, uma, enfim, uma estimativa de vida muito baixa, existe realmente muitas problemáticas dentro da comunidade LGBT, no entanto, existe uma parcela da comunidade LGBT que está em altos cargos, tem um nível de educação altíssimo, que tem salários altíssimos, sabe? Que realmente está disposta a, enfim, a gastar, entendeu? É um público que realmente é, que é crítico, e aí, novamente, preferem os grupos conservadores do que os grupos minoritários, entende? E isso é muito frustrante, porque a pergunta que fica é até quando isso vai acontecer. É cansativo esse relacionamento tóxico, né? Nesse sentido de, tipo, pô, a gente é sedento para o conteúdo e a gente, esse pertencimento, o entretenimento vem muito como esse pertencimento, esse conforto, porque durante uma boa parte da nossa vida a gente foi escutado como a gente está à margem de certas coisas, e ainda mais quando vai somando minorias, né? E o nível também, enfim, em relação às diversas minorias que a gente pode entrar. Mas, pô, a gente está tão sedento desse conteúdo, é só dar com carinho, sabe? A gente está aqui para contribuir, para divulgar, imagina que bafafá seria, como seria bom para Globo se só tivesse um selinho, poderia ser um minuto, que ia ficar, um minuto não, um segundo, dois segundos, três segundos, eu tenho certeza que já ia ficar todo mundo mais feliz, ia criticar, mas não ia dar um bafafá tão negativo para uma novela que estava sendo altamente comentada e contemplada e prestigiada. Então, assim, eu acho que também vai na fé, sinceramente, já é uma novela que critica muito esse povo conservador, e quem é realmente muito conservador já não está nem vendo essa novela, para ser bem sincera. Então, assim, eles realmente deram um tiro no pé, acho que não tiveram uma leitura de público-alvo, sinceramente, só erraram muito feio mesmo, e, assim, eu acho que é importante colocar a gente nesses horários, ok, vai ter uma outra pessoa conservadora, sim, e a gente tem que estar presente nesses lugares também para verem também, porque é muito fácil a gente só dialogar da gente para a nossa própria bolha, porque, beleza, a gente fica muito aceito entre nós, a gente fica muito feliz entre nós, mas a gente pertence independente, a gente vive nesse planeta que tem gente conservadora ou não, e a gente não vai deixar de existir, então a gente tem que estar presente sim, vai ter gente conservadora vendo, então que coloque mais, essa é a minha opinião, e é isso aí, entendeu? eu fico indignada, fiquei poucas, mas, enfim, segue, juro, não me aguento, tá, então a gente vai agora falar que isso não acontece só no Brasil, infelizmente, então a próxima referência que a gente tem aqui, a gente pegou também, para a gente não xingar só o lobo, mas, assim, por exemplo, ok, a Globo errou, errou, mas também nesse período que ela errou em seis casais diferentes, pelo menos ela teve seis casais diferentes para errar, SBT fez em 2011, fez, mas depois meio que nunca mais muito, recorde, nem se diz, né, e daí tem os streamings que rolam, uma coisa ou outra, mas aqui o nosso principal tema são TVs abertas, que tem esse lado mais democrático, e teve o casal Juliantina, quem postou esse foi Yasmin Neves, que é o Beijo Sem Corte, e o que que acontece, Juliantina é uma novela mexicana, e o beijo delas também foi cortado, então o que aconteceu, elas se beijam aqui, e daí já corta para elas aqui, meio que com o cabelo cobrindo, e foi, e foi isso, assim, então a única coisa interessante é que depois disponibilizaram um beijo, é, e daí era isso, e daí depois já acabava, então toda essa parte aí não estava tendo, no ao vivo, essa, eu não lembro, acho que já faz uns dois, três anos, não, já faz três, quatro anos de Juliantina, né, foi lá para 2018, 2019, foi, é, e, mas enfim, e daí foi um beijo lindíssimo, assim, só foi meio estranho, porque ficava também cobrindo o cabelo, né, então tinha uma, uma coisa ali, mas só para entenderem que, assim, isso acontece, não é só no Brasil, então é uma demanda que a gente tem que ter, e cobrar em um geral, assim, a gente tem que se posicionar em um geral, e é importante, sim, a gente atacar do ovo, nesse sentido de, tipo, sem censura, vai na fé, mas também a gente se posicionar, que nem foi, é, enterrando os, é, enterrando os seus gays, né, que foi uma, uma mobilização geral, assim, sobre esse tema em geral, porque é de vai na fé, mas não é só de vai na fé, ok, teve esse beijo no SBT em 2011, teve, e depois, quantos outros tiveram? é, então, assim, eu acho que é interessante colocar em perspectiva, é, tem essa censura? Tem, tem vários beijos que tiveram, que foram cortados? Tem, mas assim, vamos então, é, realmente, se juntar para mobilizar isso em um geral mesmo, porque essa mudança, ela é muito mais macro do que micro, acho que a gente pode ir na próxima, é, que a gente deixou só uma felicidade para vocês, no final, que a gente pegou umas piadocas, vai, embora a gente tenha sofrido muito, a gente fica muito indignada, teve momentos bons, Clara e Marina estão no nosso coração, Clarina não vai deixar de estar no nosso coração, e gente, vamos só ver os momentos, né, vamos ver esse sofrimento, essa cena dramática de milhões, quem postou foi Apple, 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 não, Apple, they, Apple, é, então, aquela, acho que a reclamação da, da DM, apresentadora do Lesbocinho, a gente quer trazer os tweets de vocês, para os nossos reacts, mas os, os doozers de vocês, são tão difíceis, sabe, a gente sofre, e aí, eu nunca tinha pensado nisso também, juro, tinha pegar o óculos, eu não estou vendo o user, porque, gente, é muito bom, a gente sempre assim, o user é esse aqui, mas essa cena, é, acho que, será que a gente dá, dá bus, e colocar um audiozinho? É a cena da, da Marina sofrendo, eu só quero um beijo, dessa mulher, a gente podia dublar ali, sim? Vamos, 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 vai, dubla, você dubla, uma, dubla outra, mas eu não acredito, a gente não pode se beijar, eu trabalho aqui, como assim, Globo, permite, por favor, eu só quero beijar, essa mulher, se eu te beijar, só vai ser três segundos, um, e travou, dois, e travou, três, e travou, quatro, não, não, a gente vai se casar, se beijar, é isso, bem, gostaram dessa, dessa dublagem, mas enfim, esse casal é muito querido, eu acho que é um dos meus, favoritos, assim, que a Globo já teve, eu amo muito elas, a Mulher e a, a Antonelli, são assim, fenomenais, e, eu acho que elas entregaram, uma química, de milhões, assim, porque elas tinham, três segundos, não podiam abrir a boca, mas elas tinham um sonho, porque elas entregavam, eu sentia que elas estavam se beijando, se elas se beijaram, tipo assim, era uma coisa, uma química de milhões, assim, realmente, elas se conectavam, elas se olhavam com uma intensidade, que, isso bastava, entendeu, isso bastava, e eu acho que, assim, uma coisa muito legal, nisso, que eu sinto também, da Regiane, enfim, das atrizes de Clarena, em geral, que, vem muito das atrizes também, essa representatividade, então, vem muito das atrizes, elas entregarem um pouco a mais, darem um olhar a mais, darem uma risada a mais, eu sinto que elas sempre falam, em várias entrevistas, que elas adicionam muitas cenas de improviso, porque às vezes não está escrito, mas elas sabem que o fandom demanda isso, e eu sinto que teve muito isso delas, assim, se Clarena aconteceu, foi muito pelas entregas, e o quanto elas quiseram, e agora tem a vantagem de Clarena, está sendo feito por, pela Jo Almeida, que é uma lésbica, e isso muda também muito a entrega, o carinho, eu sinto que elas têm muito olhar de apoio mesmo, uma com a outra, eu vejo muito afeto. E esse é um outro edit de Clarena, foi feito pela Tuita Maria, que a gente já falou dela aqui também, é que é a Ari, ah não, a Ari postou, desculpa, mas é da Tuita Maria, gente, Ari é uma querida, já falei, gente, sigam essa mulher, juro, olha, você está fazendo space agora, enfim, e daí aqui nesse edição, mostra um pouco o quanto ela sofreu, ela se sentiu desconfortável, ela teve uma vida pregressa, que ela era modelo, e daí ela não se via mais essa beleza, então a gente viu o Theo sendo insuportável, nojento com ela, e daí depois ela se sentindo bem ao lado da Helena, então eu acho que assim, essa construção em geral foi muito interessante, porque é muito importante abordar não só, não só o casal LGBT, mas como existe felicidade depois de um relacionamento abusivo, existe felicidade, existe você ver seu valor também, em um sentido também, eu sinto que às vezes mulheres LGBTs, tipos LGBTs, são muito representadas por pessoas mais novas, eu acho que é muito importante colocar também essa descoberta, esse entendimento de pessoas de 40, 50 anos, porque às vezes é isso, na época não entendiam, não percebiam, mas não por isso, nunca está tarde demais para isso, então eu acho que essa novela traz isso de um jeito bem interessante, e daí a gente tem um outro casal, que é da Paula Oliveira e da Cândido, gente, elas entregaram também, sinceramente elas entregaram, mas foi muito triste o que aconteceu também, porque foi final de depressão pura, mas elas tinham diálogos incríveis, e eu acho que novamente cai sobre as atrizes terem que ter essa entrega um pouco mais forte, sabe, para poder superar as narrativas um pouco contidas em relação a isso, e daí a gente vai no próximo, que também é um outro, ah, desculpa, user é de Amomovie, não, Amomovie, ai, meu gente, estou lendo tudo errado, Amonite, só que com um W, é, gente, inclusive a Amonite entregou, né, babado, enfim, eu vou ver a terceira, afaba, deixa isso para o outro podcast, tem tanta coisa que a gente tem que comentar ainda, o bom que a gente está começando a fazer o podcast, que dá, nossa, Lu, a gente tem assunto para, uns quatro anos para frente ainda, esse é da Ludi, do Sou X Z A Ludi, Ludi, é, e daí, eu acho muito engraçado, gente, juro, eu adoro, esse, na verdade já pegou de um TikTok, que eu não consigo ver de quem é, mas, eu acho muito, aqui ó, da Daddy Think, é, gente, eu acho muito engraçado esses edits, tipo, que tem esses emojizinhos, e tem esses comentários, tipo, é, de gay panic, jogando no ar, essas brincadeiras, eu me divirto, juro, acho que são os melhores, assim, é muito bom, olha isso, pône no sistema, é, é muito engraçado, eu adoro que vocês façam esse, e eu queria comentar para vocês também, mandarem os que vocês fazem, no nosso, arroba lesbocine, eu sinto que, às vezes, a gente posta coisa, e isso é muito legal, a gente aproveita, que o lesbocine tem bastante views, tem bastante engajamento, pode também a gente dar like, compartilhar algum, então, por exemplo, esse a gente compartilhou, já pegando esse gancho também, é, que aí fala, né, isso não acabou, a gente vai vencer, Globo apoia a censura, é, pô, tem vários edits muito legais, que vocês fazem, tanto de meme, quanto de coisas notícias, coisas relevantes, vamos se ajudar, vamos compartilhar, é muito legal a arte de vocês, o tempo que vocês gastam fazendo isso, então, comentem mesmo, nossas coisas, que, que a gente está aqui para fortalecer, não é mesmo, Luan? Com certeza, e aí, só ficou faltando um tweet ali, se você não separou esse, nem eu, mas, bichas como, a Helena parece Nicole Hot, né, gente, quem assistiu o Aenona Earp, sabe do que eu estou falando, juro, é igual, mano, eu vejo, eu vejo, é verdade, a gente esqueceu total, não, e tem uma coisa também, do, que o Aenona foi uma, das questões, que até, volta ao começo, do Burry the Gays, que foi lá e falou, vai ter perspectividade sim, nossa, não, e eu amo que é tipo, sargento hot, que parece, né, hot, ai, juro, ai, é perfeito, Wynona Earp, é perfeito, e assim, ela é idêntica, gente, juro, eu fico vendo, eu fico, já dá pra fazer um reprise aqui, já dá pra fazer um cosplay aqui, realmente, e aí ficou faltando esse tweet, que a gente precisava comentar, gente, que a Helena realmente parece demais com a Nicole, gente, é absurdo, absurdo, e se você ainda não viu, gente, o Aenona Earp, tá, tá disponível, aonde, Alice, na Globoplay, né, a gente fala mal da Globo, e aí, ou então, gente, é, enfim, tá, Globoplay, tá disponível lá, acho que as quatro temporadas, cinco, são quatro temporadas de Wynona, né, acho que é quatro, não lembro agora, mas tá disponível na Globoplay, tá, e é uma série muito gostosa, entende, que inclusive salvou, na época do Burrier Gays, colocou a lésbica de, é, colete a prova de bala, e salvou a Nicole, isso foi muito bom, foi surreal, ninguém, tava todo mundo morrendo, aí quando a Nicole tomou o tiro, ele ficou, não, não, mais uma, e aí ela, ai meu Deus, calma, Ravelin, eu sou de colete a prova de bala, bicha, tia, calma, não, e é muito bom, porque foi muito tirando o sarro da situação também, né, ai, juro, eu queria, eu queria muito que tivesse alguma coisa, é, que, que tivesse algum filme que zoasse essas situações de representatividade também, ó, gente, olha isso, é igualzinho, é igualzinho, gente, é, ela está com a Regiane Alves, na novela Vai No Fé, avisem, é igual, juro, é, gente, ela é muito parecida, de fato, aparece mais, gente, assim, porque, ela fez uma outra série chamada Work Moms, que ela realmente fica com roupinha de fitness, e aí, realmente, ela parece demais a Helena, é, na verdade, elas se parecem, tá, é isso, e com essa, elas se parecem demais, ficou faltando. E com isso, acabamos o react de hoje, então, gente, foi isso, é, pra quem queria um react mais leve e tudo mais, enfim, a gente vai fazer muitos reacts ainda, a gente sempre vai voltar e reagir um pouco mais as coisas em geral, é, mas a gente precisava abordar sobre esse assunto, e abordar agora, que é o momento que está acontecendo tudo isso, né, então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu quero que vocês sigam a gente em todas as redes sociais, e, gente, se vocês não viram os outros podcasts que a gente fez, assistam, estão todos no YouTube, estão todos no Spotify também, a gente já falou de Gap The Series, a gente já falou de Show Me Love, a gente teve Gabistec, a gente teve Ana Bagunceira, a gente teve Faviqueira Zone, então, várias parcerias muito legais também, e, e é isso, a gente pede muito carinho, assim, a gente está começando esse processo de podcast, então, quanto mais vocês derem like, comentarem, compartilharem, vamos fortalecer, vamos levantar a causa, vamos compartilhar aí no Twitter, no Instagram, coloca link aí, fortalece a gente, fortalece a lesbocina, que a gente vai se fortalecendo juntos, é, e é isso, deem o like, estamos juntos, Lua. E é isso, gente, abaixa a ditadura, deixa as gays se amarem em paz, e assim, eu despeço, é, sem censura, abaixa a ditadura, eu quero as gays se beijando, as gay, as lérbicas, eu quero, a gente está falando, eu quero as monas trans, as travestis, eu quero todo mundo, entendeu, dando o, a cara, na, enfim, TV aberta, stream, eu quero ir em tudo quanto é lugar, a gente, então, hashtag sem censura, chega de ditadura, aqui, afinal de contas, o tema, da, da comunidade, é o amor vence, né, e eu quero que ele vença. E não só isso, como disse Bruna Linsmaier, a gente quer também avisar, a gente quer um The L Word brasileiro, entendeu, a gente quer, a gente quer que a gente ande em bando na novela, entendeu, que seja, mano, nem que seja, mano, a rebelião dos LGBTs, em bando, que tenha, que a gente esteja mais nas telas, em todos os horários, e na TV aberta. É isso, gente, um grande beijo, e não se esqueçam de seguir o Lesbocine em todas as redes sociais, arroba Lesbocine, e até o próximo episódio do podcast do Lesbocine. Tchau, tchau.